Bom dia, turma! Todos bem? Hoje vamos começar o período modernista. Esse modernismo vai ser, vamos chamar assim, inaugurado em Salvador, ainda no que a gente conhece como estilo Art Deco, final dos anos 20, início dos anos 30. Nós temos alguns edifícios aqui que eu vou relembrar a vocês, que é o edifício, a própria reforma que deixou Leva Douraceda com sua afeição atual, que é dos anos 30, o edifício Dourado e edifício Colombo, no bairro da Graça, o próprio edifício Oceania, ele está aí entre o período Deco e modernista, porque ele tem sua construção iniciada nos anos de 1930, e por conta da Segunda Guerra Mundial e as dificuldades de importação de materiais, essa obra vai ser terminada em 1940, 1942. É dessa época também, uma das primeiras avenidas de Vale, que é a Avenida Centenário, ela começa a ser construída em 1948 e vai até 1949. E aí, depois dela, nós vamos ter várias outras, que são a Avenida Vasco da Gama, a Avenida Anitta Garibaldi, a Avenida Cardeal da Silva. A Avenida Oceânica, que vai do Farol da Barra até a Praia da Paciência no Rio Vermelho, ela é uma avenida construída nos anos 20, tem um projeto do arquiteto italiano Ferinto Santoro. A Avenida Desse Projeto, que sobrevive, nós temos as barostradas ali da Barra e da Praia da Paciência, com aqueles obeliscos, onde vocês passarem lá, vocês observem. Já nesse, o que vamos chamar assim de modernismo dos anos 50, nós temos o edifício do Hotel da Bahia. é o projeto de Diógenes Rebouças, um dos nossos grandes arquitetos desse período. Rebouças vai ser responsável por vários outros projetos em Salvador. Eu vou mostrar mais alguns deles à frente. E o Hotel da Bahia, ele não é totalmente construído nesse momento. Esse segundo bloco que nós estamos vendo na primeira foto, que é a maquete dele, que seria a parte do cine e teatro, ele não vai ser construído. Ele só vai ser construído anos depois, completamente alterado, que vai ser a parte da piscina e do estacionamento. Reforma esta feita pelo próprio Rebouças, para a atualização do hotel. Vale lembrar, turma, que antes do Hotel da Bahia, nós tínhamos um outro hotel, que era o Hotel Palace, que até então era o mais moderno, vamos chamar assim. Nós temos agora, como ocupação total do edifício, o Hotel Palace, nós vamos ter ali o Hotel Sul-Americano, Meridional, o Hotel Wagner, que vai estar ocupando ali dois andares do edifício do Jornal da Tarde. E esses edifícios do modernismo, vamos chamar assim, são edifícios artes. Todos eles, se vocês observarem, vão possuir elementos artísticos incorporados à sua construção. No caso aqui de Salvador, nós temos painéis de Caribe e de Gerardo de Carvalho, só para mostrar, quem não conhece o Hotel da Bahia, vale a pena conhecer. Nesse momento, tem um site do hotel que possibilita uma visita virtual nessas áreas. E são elementos artísticos. Quando esse hotel deixou de ser administrado pela Tropical Hotel, pela Rede Tropical, e foi a Leirão, todos os itens, e o último grande item seria o próprio prédio, esse prédio foi tombado pelo patrimônio histórico. Por quê? Durante o período do Leirão, ficou-se sabendo que teriam duas construtoras interessadas no terreno para poder derrubar e construir, provavelmente, duas torres. Então, para isso não aconteceu, porque seria um crime contra o patrimônio da hotel. Ainda bem que ele foi tombado e continua aí salvo para as próximas gerações. Então, observem, os grandes mestres como Gennaro de Carvalho, Caribé, Carlos Bastos, Mário Cravo, vários outros artistas do período modernista. E aqui, a própria e atual reforma do hotel, para a própria reabertura, incorporou elementos do modernismo no mobiliário. Então, nós temos Poltrona Molle, Sérgio Rodrigues, cadeira, Oscar, quando não, elementos que lembram esse período modernista, como esse bioma atrás do sofá, que é um bioma de madeira com palhinha, a mesma palhinha que vão nas cadeiras. Está certo? E um outro grande edifício modernista, que tem sua construção em 1957, é o Teatro Castro Alves, o complexo do Teatro Castro Alves. Mas, por conta de um incêndio em 1958, que vai destruir a sua sala principal, ele só vai ser reaberto em 1967. Nesse período, nós vamos ter a instalação do Museu de Arte Moderna, no seu Flaer, pela arquitetaria Lina Bombardi, enquanto o Solar do Ião estava passando por obras de restauro. E aí eu vou trazer aqui um dado, que na construção da Avenida Contorno, do primeiro traçado da Avenida Contorno, o Solar do Ião seria completamente demolido. Mas, depois de grandes manifestações da Lina, do Diógenes Rebouças, o próprio Diógenes faz o traçado dela, da Avenida Contorno, preservando o conjunto do Ião. Esse conjunto do Ião vai ser reformado juntamente com a construção da Avenida Contorno. como eu já falei. É no Flaer que vai ter a primeira sede, vamos chamar assim, do Museu de Arte Moderna, que vai ser um desmembramento da Pinacoteca Modernista do Museu de Arte da Bahia. E é ainda nos escombros da sala principal que vai ser montada a operação de restruções, chamado Teatro de Vanguarda, com toda aquela imagem ainda destruída do incêndio, como nós temos aqui nessa primeira foto. Se preservou apenas o Flaer e a Concha Acústica, que vai ser inaugurada em 59. Esses são os arquitetos Bina Fonarte, filho e Humberto Lemos, que foi um engenheiro. Então, vocês imaginam que foi um impacto da construção do hotel da Bahia, e do TCA na cidade de Salvador. Nós já tínhamos ali aqueles primeiros impactos, vamos chamar assim, de Fisio Oceania, o Elevador da Cerda, o ISEA, o Hidroporto da Ribeira, mas grandes obras de arquitetura como estas causaram impacto, porque até então não tínhamos um grande teatro. o TCA comporta 1.500 pessoas na sua sala principal, 5.000 pessoas na Concha Acústica. O que nós tínhamos até então eram os cinem-teatros. Eu já falei até na aula passada, no período do Art Deco, que eram o Jandaya, o Guarani, que depois vai se chamar Cine, o Robert Rocha, e atualmente é espaço, o Itaú de Cinemas, o Robert Rocha, o Pax, o Excélsio e vários outros cinemas. Então, o TCA vai ser inaugurado com essa arquitetura modernista, ou seja, terraço, jardim, concreto aparente, completamente diferente de tudo aquilo que nós estávamos acostumados. Tanto é que também o TCA é uma arquitetura tombada pelo patrimônio histórico. Essa é uma imagem só para vocês verem a arquitetura de Salvador nessa época com o TCA ao fundo e a concha acústica em construção. Essa foto provavelmente é antes do incêndio. A própria concha acústica vai ser inaugurada em 59. Ela vai sofrer uma outra reforma que é o chamado Complexo Novo Teatro Castro Alves, que é uma modernização do espaço com essa primeira parte que foram reformadas a concha acústica, a sala do couro, teve a construção do estacionamento e a última parte que vai ser a sala principal. Como eu falei, edifícios que trazem arte na sua arquitetura. como esse painel do Caribex. Esse painel do Caribex em questão em episódios da história da Bahia, ele só vai ser instalado na última reforma feita pelo TCA em 2093. que é um painel que conta histórias da cidade, episódios da história da cidade de Salvador e é um painel com técnica mista. Nós temos ali azulejaria, madeira, tela, pedra. Então, quem não conhece, anota aí na agenda para conhecer. E aqui em cima, só para a título de conhecimento, nós temos o Jorge Amado, Donival Caymmi e o próprio Caribex. Na região do Porto da Barra, nós temos dois fortes. O Forte São Diogo, que é o forte dedicado ao Caribex. E o Santa Maria, que é o forte da fotografia, que é em homenagem ao PRVG. Então, são dois fortes que você consegue visitar ambos no mesmo dia. Imagens do TCA por dentro, com seus painéis de madeira. Tudo isso é uma questão acústica. Então, imaginem, qual era o teatro dessa época? Vamos trazer assim como referência para os grandes teatros. Municipal e são no Rio, construídos ainda no início do século XX. Idem, Municipal de São Paulo, Santo Isabel no Recife no século XIX. Aqueles teatros clássicos com plateia, frisas, camarotes. e, de repente, chega ao TCA sem nenhum desses elementos. A plateia é tida como um dos teatros mais modernos do Brasil. Aqui, uma outra visão da plateia, da poltrona A1 até a poltrona Z11. E um outro, como eu falei, de Caribé, no bairro do Comércio, nós temos algumas obras de Caribé incorporadas, ora na fachada dos edifícios, ora no seu interior. Esse que eu trago como exemplo, que é a fachada do Banco do Brasil, voltada ali para o terminal da França, que esses painéis de azulejos, que a gente passa sempre de carro ou no ônibus, a gente não nota muito, mas são painéis de Caribé. Ainda no comércio, nós vamos ter um outro painel, mas só desse, de autoria de carros bastos, e eu trago ele para que não se repita no futuro, que foi a mutilação desnecessária desse painel. Ele é um painel feito para uma sede de um banco, com o título Comércio e Porto de Salvador, no princípio do século XIX. Ele é feito em 1961. E aí, com as mudanças de usos do local, ele foi, sofreu mutilações com a abertura de portas e janelas e passadiços, aquele que chama Passa Prato, mas que não aparece aqui na foto anterior, que acabou por mutilar todo o painel. o painel original. É como nessa segunda foto. Quando a gente passa essa região, hoje é uma farmácia, é o que a gente conhece como edifício, é chamado Edifício Argentina. Essa farmácia está voltada para a avenida dos Estados Unidos. Então, quando a gente passa de carro, a pé ou de ônibus, nós vemos as velas das embarcações e esse casal apenas. todo esse resto aqui foi cortado e está escondido através das estantes, como essas duas imagens aqui. Foi tirada agora já quando a farmácia. E por curiosidade, é no painel tombado pelo IPAC. Bom, vai entender. Mas, enfim, não só. Tem apartamentos particulares também, né? Sabadeu, tem painéis de carros baixos de calibre. Então, quem sabe aí vocês num futuro projeto de interiores não tem a sorte de ter um apartamento desse para fazer uma obra e aí valorizar ainda mais esse painel. Pode ser técnica mista, pode ser pintura a óleo, pode ser mosaico, pode ser técnica mista como do Caribeno, do TCA. E aqui Carlos Bastos, para quem não conhece. Uma outra casa aqui desse período modernista, que é a casa do Odorico Tavares no Morro do Ipiranga, feita pelo Diógenes Rebouças. O Diógenes que fez a casa do Odorico, fez o Hotel da Bahia, fez a antiga Fonte Nova, fez a Avenida Centenário, aí várias, ele tinha outras obras também nessa região do Morro do Ipiranga. Era uma residência, aquela fachada simples, mas ela acompanha todo o declive do terreno. Os fundos da residência, só para vocês terem uma noção, quem vem ali da Ondina para pegar Centenário. se vocês olharem à esquerda, vocês vão ver todos os fundos da residência, então com todos aqueles elementos da arquitetura modernista, que remetem à nossa arquitetura colonial, ou seja, os murcharabis, as treliças, a casa até hoje pertence à família, aqui uma imagem na época do Odorico, e aqui outros edifícios desse período aqui em Salvador, o Edifício da Abin, Associação Baiana de Imprensas, ali na Praça da Sé, só para vocês se situarem, o Edifício da Abin fica vizinho daquela loja que vendia produtos musicais à primavera, tá? Então, quem aqui já teve disco de vinil, radiola, quando quebrava uma agulha, faltava uma peça, sempre indicava vão na primavera que lá você encontra. Um outro edifício também modernista é o Comendador Pia, na Graça, também do Diógenes Rebouças. Então, observem as diferenças de projetos do Diógenes, tá? Esse é um edifício em essência modernista, os pilotes em vez, os brissolés, tá? Cada um, todo o conforto térmico, são edifícios lindíssimos, não só o exterior, como seus apartamentos também. Então, quem já morou num apartamento desse, já visitou, já viu por foto, são edifícios e apartamentos, na minha opinião, belíssimos, né? Aqueles pisos de tabuado, de taco de madeira, painéis de jacarandá, como alguns podem acontecer. Então, todos aqueles elementos que dão um charme aos apartamentos, né? Que a gente já falou aqui nas aulas passadas. Um outro edifício, mas que ele também acaba se confundindo com seus vizinhos, tá? é o edifício IP no centro histórico mesmo de Salvador, ali um pouco atrás da na Casa Primavera de Músicas, né? Que é no edifício do Paulo Ormino de Azevedo, de 64, tá? Na volumetria, ele lembra muito um dos seus vizinhos, casarões da Bahia colonial, né? Ou como diria Caíme, né? Dos tempos do Imperador. Mas ele é completamente modernista. E uma outra casa que acho que entrou pro imaginário da cidade, né? Era a Casa Barco, que ficava no bairro da Pituba, tá? Lembrando aí que Salvador, o bonde só ia até Rio Vermelho. Se você quisesse ir pra Itapuã, você ia pra passar Velha Neio. E aí você passava, porque era chamada Fazenda Pituba, Fazenda Maralina, não é? E essa Salvador crescendo por essa área, as primeiras casas são casas modernistas, tá? Como uma casa que tinha onde hoje a loja americana se fez um edifício contemporâneo. Preferia a casa que existia no local, mas enfim. essa casa barco que foi do doutor Celestino, ela ficava ali na Pituba onde hoje é o posto BR, tá? Provavelmente ela sobreviveu ali até os anos 70 e 80 mais ou menos, tá? Uma outra casa, essa do Rebouças também, que é a residência de Valdemar Cantuá, em Itapuã, tá? Essa residência lembra muito a casa que existia na Pituba que eu falei agora há pouco, não é? Essa casa sobre pilotes, janelas em fita, varanda, uma casa modernista. Imagina a paisagem de Salvador se tivesse se conservado essas casas modernistas, né? E aí, falando de paisagem, voltando para os primeiros minutos quando eu falei do edifício Oceania, vocês observem que o Oceania foi construído com três fachadas com janelas e uma fachada janelas, tá? Porque se acreditou que o urbanismo da orla atlântica de Salvador fosse seguir o mesmo tipo da Rio de Janeiro e, posteriormente, Boa Viagem no Recife. de construção de grandes prédios, o que não aconteceu. Então, se tem o grande marco, que é o Oceania e edifícios de pavimentos menores. E aí, ficou aquela fachada vazia, né? Que é utilizado de tempos em tempos para propaganda. e um outro ícone também desse modernismo já no Rio de Janeiro é o edifício do Palácio Gustavo Capanema, que é a colaboração de vários arquitetos, como Rússio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, que participou de uma consultoria. E aí, turma, no segundo bloco, nós vamos falar sobre histórico e o mobiliário do período modernista, tá bom? Tchau.